Música Salve galera, começando mais um vlog aqui no canal Surf TV, diretamente de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro, 8 de Março, Dia Internacional da Mulher e dia da chegada de uma nova ondulação por aqui, ondulação muito aguardada, deixou todo mundo na maior expectativa, o mar não ficou daquele jeito esperado, com aquela qualidade que a gente conhece aqui em São Conrado, mas ficou meio passado na verdade, mas veio uma galera muito boa, grandes nomes do bodyboard, Alexandre Cruz, Boquinha, Paulo Barcelos, uma galera bem forte, Stefan Figueiredo veio também, o Manet Water, galera boa dentro d'água, cara, pegando onda, mas assim, um mar bem difícil, difícil se posicionar, quem se deu o melhor aqui foi quem teve a ajuda do Jet Ski, a família aí, Wagner e Léo Betta, né, Wagner pai e Léo filho, ficaram surfando, eles estão sempre por aqui, sempre que o bicho pega, os caras estão na água, ficaram mais em frente onde eu fiquei, a galera na remada mais pro canto esquerdo, deu pra pegar boas ondas, o destaque da remada foi o local Popó, Popó entrou na remada, pegou umas ondas, quebrou uma prancha, uma 6.2, depois voltou pra água de 5.7, foi pro TOWIN, fez um bom tubo, cara, depois pegou uma outra onda legal, soltou algumas manobras, foi o grande destaque da caída. Salve Popó, destaque da caída. E aí, perdeu uma prancha, quebrou no meio, mas pegou aquele tubão ali, o tubo paga prancha ou como é que é? Cara, o tubo paga prancha, realmente, cara, o tubão ali, tem altas ondas, a parada é coragem também, um pouco de coragem, tem umas bombas iradas, e é isso, a parada é manter o foco, continuar nesses treinos, e é isso, muito grato aí por ter filmado aqui essa onda, vamos que vamos. Maneiro, né, você caiu o primeiro na remada ali, dei uns drops, e foi numa dessas que quebrou a prancha, né? Foi, foi, é, eu falei, pô, o Wagner me chamou pra fazer o jet ali, eu falei com ele, pô, vou pegar duas na remada, mas eu vi que tava bem difícil pra ir na remada, aí fui ali e peguei a boa de jet, valeu muito a pena, cara. Maneiro, e aquela onda do tubo ali, o melhor tubo ali, cara? Pô, foi animal, cara, eu achei que nessa aí, quando eu botei assim, ela jogou o caminhão lá na frente, meu irmão, fui passando por dentro, falei, vou sair, vou sair. Pô, eu consegui sair, amarradão, gratidão, Wagner também. Que maneiro, que maneiro, parabéns, irmão. Tamo junto, obrigado. Valeu. Então vamos ver os highlights dessa sessão, eu cheguei aqui ainda de noite, cara, fiquei umas quatro horas filmando a galera, não foi aquele mar perfeito, mas essa onda de São Conrado é muito pesada, e é muito maneiro ver a galera se jogando nesses caroços aqui, nessas ondas quadradas. Então é isso, galera, fiquem com os highlights deste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aqui na Praia de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro, em breve eu volto com mais vídeos. Um abraço! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri